A doença vem para impedir que a sua mente doentia, desconectada da realidade, da natureza, esse motorista louco que está na sua cabeça, te leve para a morte ou para a loucura. E a doença faz o quê? Breca para não deixar ele continuar nessa jornada de autodestruição. E que a maioria, ou praticamente 100% dos doentes, tem uma desconexão com a vida. E aí o que acontece? A doença vem e para, e breca, e quebra a perna, e faz você ir para a cama, não deixa você continuar. E aí fica assim, eu quero tirar a doença. Se tirar a doença, adivinha o que vai acontecer? Aí vai para a morte e para a loucura. Aí a doença tem que vir mais grave. Aí tem que vir outra doença. Aí você tira uma, ela vem outra. A doença veio para nos proteger. De quem? De nós mesmos.